Maldito! Foi a Hadjiri. Hadjiri é o ladrão. Sinto muito, capitão. Eu não sabia, eu não sabia. Não teria por você saber. Sem problemas, Farah. A gente cuida dele. A gente tem que sair daqui. Agora! Meu irmão sempre quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadjiri foi pro norte. Foi levado por combatentes da aquia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que tá nas mãos de terroristas ou com eles? A luta do Hadjiri não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu tava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai tá caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Márkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia. Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuía o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala. O açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas Montanhas Acros. Onde acreditamos ser a fortaleza do meu. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem. Enquanto o Bravo 6 lhe der a força de ataque para localizar os químicos. Encontrar Hadir. E eliminar o bolo. Vamos lá, ó. Vamos fuzilar, seu desgraçado. Encarregado para 3-1. Aguarde enquanto me informe. Entendido, encarregado. Esperando. Levantador 1, álbum neutralizado. 15 segundos. Entendido, 1. Põe uma visão noturna. A hora é agora. Aí sim, hein. Eu fico, meu filho. Fala, pessoal. Beleza? Estranho aqui com vocês com essa maravilha, maravilhosa, maravilhosa e linda com a visão noturna. Caralho, pesado o episódio anterior, hein. Calfi, Dori. Dori, Dori. Dori, Dori. Opa. Oh, amigo. O cara não entrou? Eu não vi o cara entrar aqui. Você está enxergando no escuro agora, então. Você tem visão noturna agora. Natural. Coruja. Cara, esse jogo é foda. Tá foda. Ele tá lindo. Ele tá... Mãos pra cima. Quero ver suas mãos. Tudo limpo. Caraca, só pensei que eu tivesse tirado um moleque, mano. Ah, meu amigo. Sinto muito, mas... Tô a mãe que pedindo o bagulho, mano. Aí. Esperando pelo senhor no portão, sargento. Arrombador preparado. Entrada. A porta é nosso ponto de entrada. Os caras mataram os cachorros, mano. A frente e a direita ali. A porta à esquerda é toda sua, sargento. Ah, é minha, então peraí. Três desconhecidos. Entendido, três. Ah, os moleques são virados no satanás, né, mano? Porra. Olha os caras aqui, velho. Porra. Seis três na porta de trás. Primeiro andar limpo. Entendido. Indo até vocês pelo outro lado, sargento. E aí, vai abrir essa porta. Cortar a energia e deixar esses caras no escuro. Vambora, é aqui que corta a energia? Cortando a energia. Segundo andar. Comigo. Hehehehe. Você tá usando visão do noturno, né? Você também virou coruja, meu querido? Fica aqui. Sim, senhor. Vá na frente. Indo pro segundo andar. Movimentação. Porta. Esquerda. Verificando a esquerda. Ó que f... Peraí, viado. Não nesse caso, né? É, meus amigos. Alguém? Será que vara aqui o tiro? Tudo limpo. Tudo limpo. Um morto em ação. Um desconhecido. É, meus amigos. É, meus amigos. Eu estourei a porta sem nada. Tô parecendo as escadas e aqui, né? Bora, amigo. Nossa, mano. Nossa, eu ia varar em qualquer... Cara à esquerda. Será? Negativo pro alvo. Sem sucesso. Copiado, Caio. Vamos ligar as luzes e acabar com eles. Seja feita a luz. Seja feita a luz. Primeiro andar. Encarregado pra 3-1. Na escuta. Quero você a postos pra coleta de dados. Copiado. Ô, louco! Barry, esperando você no Paguão. Disquetes, discos e mercados na tacola. São apeladas nas caixas. Mais dois de onde veio isso? Caralho, mãe. Ficou da hora, né, mano? Vamos lá. Vamos acabar com esse negócio. A gente tá vazando. Negativo. Eles querem conversar. Vamos ouvir. Mas o negócio tá feio aqui, hein? Obrigada. Molich. O Elis, o Elis, o Elis... O Elis. O Elis... Chucran. Prendam eles. Casa de Chá, comigo. Ô, filho, já tô aqui. Todas as estações Brava estão indo pra casa de chá pra segunda limpeza. Túneis. Abra aqui, Caio. Por quê, mano? Sei lá, viu, mano? Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo. Todas as estações, túnel no prédio 2. Entrando. Certo, pra dentro. Vou na frente. Boa, Cassandra. Tamo logo atrás de você. Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo, ô... Contrato! Colete! ECO 3-1 para 06, a entrada do túnel desabou. Qual a situação? Fomos cortados. É só a gente agora. Como nos velhos tempos. Sim, mas não estamos sozinhos. Estamos no covil do lobo agora. Tá meio escuro aqui, hein, amiga. Armadilhas. Fica abaixado. Ele não pode desarmar essa bodega? É mais fácil? Luz a granada depois. Devagar. Eles estão escondidos por todas as partes. Vozes. Foi você? Não. É, foi ela. Deve ter que ir. Deve ter que ir. Outro aranha. Atenção. Vai, Alex. Eu dou cobertura. Calma, minha querida. Eu preciso saber... Calma, minha querida. Eu preciso saber... Caracas, mano. Quase que eu tô... Calma, minha querida. Eu preciso saber... Caracas, mano. Quase que eu tô... Eu quero saber aqui é o seguinte. Dá pra eu desarmar essa bagaça? Dá. Então é agora que eu desarmei? O safado veio daqui, né? Tô vendo. Na alcova... Atire antecipado, mas tá valendo. Indo pela esquerda. Cuidado com o teto. Meu irmão, o que que explodiu aqui? Ah, ele caiu. Oh, oh. Oh, oh. Atrás de você. Nossa, os caras é meio burro, hein, mano? Eles não sabem onde... Esquerda. Eles não sabem onde tem armadilha, não, mano? Eu não sei. Tá fedendo a gasolina. Opa! Ele abre! Opa! Ele abre! Ele abre! confia não amigo, não confia não peraí, mas eu vim daqui ô louco então vambora mas gente tá tudo bem, precisamos passar daqui parece que podemos rastejar por debaixo Alex, por que você trouxe ela aqui? vim por vontade própria sai daqui vem com a gente, Radir não é tarde demais pra isso agora apareça, encare a morte para, por favor e o bruto, hein é um mentiroso e um traidor você tá errada você vai ver Radir Radir mano, eu atirei em um foi literalmente pra outro o tiro ah, eu matei os dois mano, como assim cara fazendo milagres usando um aimbot no ps4, né vou pegar essa aqui parece melhor ou foi ela que matou o cara? agora eu não sei fica a dica fica a dica e a dúvida os cara falou tipo do meu lado, mano e olha lá, e olha lá haha, boy meu Deus do céu deixa eu me proteger que explosão foi essa, velho o que pode passar, velho um milagre e vamos ver vou pegar o cara vamos ver o cara você vai pegar o cara gente elas estão ali Ele é onde? Não morreu tudo não? Não acertei o filho da puta? Ah, agora acertei, safado Não dá pra usar a mão aqui? Não, que merda, hein? Eita, caralho Que porra do diabo que esse cara tava usando 12? Oh, foi mal Foi mal, caralho, foi mal Aê, seu otário Consegue frontear ele? Acho que sim Eita, joguei errado Haha, o otário morreu de fogo Ei, não vai parar de pegar fogo não, caralho Eita, caralho Não pode ficar ali, velho Oh, oh Err, cabron Tô indo Nossa, o cara tá só Deixa eu matar ele, né? Sofreu aí a sacanagem, né? Peraí, mano Ó Tem um vão aqui Cuidado Eita, caralho Eita, caralho Eu tô bem Cadê o? Não Continua atrás do radinho Vou achar um jeito de subir Cuidado com a retaguarda aí embaixo Continua atrás do radinho 3-1 para 0-6, câmbio Todas as estações, aqui é eco 3-1 transmitindo as cegas O alvo ainda tá nos túneis Tamo perseguindo ele Empurrei essa merda pra quê? Peraí, que foi onde eu cair? Peraí Peraí Haha, eles tão aqui na minha frente Tô olhando pro alto Não, olha pro lado Que tá passando É o bonde Que tá passando É o bonde Que susto da porra, mano Não sei quem é mais burro Ele ou eu Que susto da porra Não sei quem é mais burro Não sei quem é mais burro Não sei quem é mais burro Então pela logica que eu me lasco também Se ficar nesse estamborzinho Que susto da prela, mano Isso não é verdade Claro que não As superpotências é que estão Pegamos as armas E ficamos com elas Prazer Mas eles estão nas nossas mãos Não foi isso aí, meu filho Eu tô atirando sem vibra onde ele tá atirando, mano Ah, boba Meu Deus Meu Deus Não dá pra ficar aqui E tá, amigo Mas também não pode ir pra frente, né? E seremos reféns de forças estrangeiras Olha só Pago por isso E nos regras E nos empagados Como você cai Tem que virar um caminho pra cima. Vai, 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 vai. Tem que ter alguém aqui, mas vamos usar. Calma, calma. Pera aí, mano. Eita porra, é fogo e é tudo. Sai daqui, ai. Esquece o otário, mano. Esquece o otário, não. Tô contigo. Tô contigo e não me abra. Ó, já tá chamando de prima já, mano. O cara é um cuzão, né, mano? E aí? Ah, porra. Como é que você teria atirado nele? Me ajuda. Vinte segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em três... Dois... Um... Corta. Vinte segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em três... Dois... Um... Corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Um... Corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em dois... Um... Vai. Cortado. Desarmado. Muito bem. Graças a você. Bom trabalho. Como aprendeu isso? Muitos anos de experiência. Muitos mesmo. Todas as estações. Aqui é o Echo 3-1. As cegas. Bingo. Ah, o principal morto em ação. Alex! Se não fosse por mim, hein? Mas eu tô feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Pharah. Tudo bem, mas... Em português isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Pharah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou te enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Tô cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. Tchau.